Bom, nós estávamos recapitulando o nosso exercício de projeção, de prognósticos para o mundo que se anuncia e que foi golpeado pela pandemia. Então, como eu dizia, vários desses processos que nós estamos vendo se acelerar agora, eles já estavam, de certa maneira, em gestação, estavam fermentando nos anos anteriores à pandemia. Mas a Covid-19 foi um fator multiplicador desses processos que hoje se acirraram. Eu começo pela saúde. Acho que eu devo começar pela saúde e pelo que ficou conhecido na imprensa como diplomacia da vacina. Dizia eu que nós estamos prioritariamente inoculando saúde nas pessoas, mas secundariamente também influência, poder, comércio. as vacinas, elas são grandes avenidas que se abrem para as relações comerciais entre os países, inclusive de promoção da imagem dos países, dos laboratórios fornecedores desses insumos, desses equipamentos médicos e vacinas. Há sites de laboratórios em nove idiomas. Isso significa que eles não estão fabricando só para dentro, eles estão também com uma estratégia de relações públicas perante o mundo. Todos esses países que produzem. A América Latina tem 150 milhões de habitantes, 650, perdão, 650 milhões de habitantes. Esse vírus tem ultimamente mostrado que pode sofrer mutações. Para essas variantes novas que estão surgindo, serão necessárias novas vacinas ou vacinas atualizadas e isso pode ser a base de relações comerciais de longo prazo. Então, por exemplo, uma vacina que pode ser conservada sob uma temperatura mais alta, sem estragar, ou que possa ser aplicada em dose única, é uma vacina mais interessante para países com grandes extensões territoriais ou que tenham bolsões de pobreza, onde o calendário de doses seja mais difícil de controlar. Uma dose só seria mais interessante. Obrigada. 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 Obrigada.